Eu acho que tudo é a forma de falar, sabe? Eu acho que... Como é que eu vejo essa situação? Vou te dar a minha opinião pessoal. A sociedade tem o direito de saber como o dinheiro é usado. Não só pelo dinheiro que o governo federal repassa, mas como o dinheiro dos impostos está sendo usado. Então, o que eu te diria em relação a isso é o seguinte. A gente precisa conhecer melhor como o dinheiro está sendo usado. Agora, não vai ser uma pessoa entrando num hospital que vai enxergar isso. A gente tem formas adequadas de buscar informação. E a gente, inclusive, eu acho que tem que melhorar o retorno da informação. Porque uma das coisas que eu percebi nesse período foi é muito difícil você ter a informação detalhada no nível que você precisa. Porque essa informação tem que vir do município, do estado e do estado para o ministério. Então, por exemplo, uma coisa importantíssima para mim. Eu preciso saber qual é a mortalidade de cada UTI. Porque, certamente, a mortalidade não é igual. E como é que eu consigo enxergar onde é que estão as melhores práticas para que isso possa ser copiado ou reproduzido? Porque não adianta só você sair colocando o profissional da saúde se ele não tem a capacitação necessária. Porque, com o passar do tempo, a parte de equipamento, peça, insumo, isso vai tender a normalizar. Agora, o grande problema que a gente vai ter, se a gente continuar necessitando de muita gente capacitada em UTI, seja ventilação mecânica, seja diálise, seja outras coisas, a gente talvez tenha mais dificuldade se a gente tiver uma segunda onda, se a gente tiver alguma coisa. Então, hoje, o que eu vejo é o seguinte, em relação à tua pergunta, eu acho que ali é uma busca de entender como o dinheiro está sendo usado. Agora, existem formas mais estruturadas de fazer isso. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas o problema que eu vejo é esse. Então, eu me coloco nessa posição. Não é a forma correta, certo? Ministro, o... Eu acho que, na prática, você entrar num hospital, isso não te dá uma visão do todo. Você tem que ter uma coisa Brasil, você tem que ter uma coisa... Tem muito mais dados para você colher, para você entender a operação, entender como aquilo foi planejado, se aquilo foi necessário ou não. Isso é uma coisa superimportante, porque, se a gente imagina que a gente não sabe exatamente como isso vai caminhar, se a gente não sabe quando a Covid termina, quando esse problema termina, isso não é um problema do passado, é um problema do presente. Então, mesmo que você não tenha tido, vamos dizer assim, o planejamento ideal lá atrás, você tem que ter ele hoje. Cada dia você pode melhorar o que você faz, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar hoje quase como se todo dia você estivesse imaginando que pode estar saindo do zero de novo, entendeu? Não existe perda de tempo. Uau!